A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito e rápido por você, produziu e exibiu aulas online para a rede municipal. Os vereadores aprovaram inúmeras leis. A Câmara abriu crédito extra de 45 milhões para combater o Covid e investiu 2 milhões através da Prefeitura em diversas áreas. A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito e trabalhou rápido por você. Obrigado.